Na cidade de Vila Velha, vamos conversar com ela, que é uma das maiores representantes comunitárias, uma líder da região de Vila Velha, uma mulher que vem lutando pela sua comunidade, mas infelizmente não foi eleita, mas foi extremamente votada. Sabrina, como é que você assiste a essa eleição 2020 e como é que você percebe a pouca presença da mulher no mundo político do Espírito Santo? É, eu fiquei triste com a representação em termos de voto, infelizmente foi eleita apenas uma mulher, nós somos mais de 52% do eleitorado, infelizmente só uma mulher entrou, mas eu fico muito feliz com o resultado, porque eu fui a terceira mais votada do meu partido, na minha frente só ficaram os dois gigantes, que é Bruno Lorenzucci e Anadeus, todos dois muito bem votados, mas eu também acredito que o Arnaldinho é um prefeito, o prefeito não, ele é um candidato a prefeito, que sempre se sensibilizou como vereador pela causa da mulher, não vai ser agora que ele vai desapontar a gente, então eu acredito que em 2021 nós vamos ter duas representantes lá na Câmara Municipal. Você acredita que o Espírito Santo ainda é um município preconceituoso e machista, que não percebe a voz feminina como importante, de alta competência para entrar na política regional? Sim, sim, porque assim, nós mulheres, qualquer coisa que a gente vá fazer, ou vá fazer vídeo reclamando ou falando alguma coisa é barraqueira, né? E não é assim, nós mulheres somos mães de família, esposa, cuidamos da nossa comunidade, por que não estar lá na Câmara? É uma jornada dupla, né? Tem a comunidade, tem a família, tem a casa, tem o emprego, e tem os afazeres tradicionais que ainda competem a mulher, também não é bem assim, mas ainda é a mulher que toma conta da casa, quer dizer, é uma jornada três vezes maior. Sim, com certeza, e a gente tem que olhar pelos nossos filhos, marido, neta, no meu caso, então o negócio é bem agitado, então a gente consegue dar conta de tudo isso. Eu falo que se as pessoas tivessem noção, se as mulheres entendessem como o nosso papel é importante, em todos os setores, mulher votaria em mulher. Então precisamos de resgatar essa consciência e meu compromisso é esse, em quatro anos resgatar essa, vamos dizer assim, acender essa esperança no coração das mulheres, disse que mulher tem que votar em mulher e mulher tem que ser representada por mulher. Vamos chegar um pouquinho para frente aqui, vamos dar um passo à frente, para a gente ficar um pouquinho mais à frente aqui. Voltando a falar sobre essa questão do preconceito em relação à mulher, o Espírito Santo é um Estado que mais mata a mulher, né? A violência contra a mulher no Espírito Santo vem aumentando. E também essa questão da pouca representação feminina. Podemos pensar que essa violência e esse preconceito parte também da mulher? Sim, com certeza. É aquele famoso, né? A mulher quando chega num lugar, o homem quase nem olha para a mulher, mas a mulher olha para a mulher. Então, eu acredito muito em políticas públicas voltadas às mulheres, tanto que a gente desenvolve já, e há dois anos e meio na frente da Associação de Moradores do bairro Jóquei, nós levamos mais de 300 cursos para lá. E a nossa meta e o nosso objetivo nesses cursos foi sim, empreender, motivar e também ensinar essas mulheres algum ofício. Então, uma das minhas propostas e compromisso é sim, olhar para a mulher, dar oportunidade de emprego, oportunidade de fazer um curso e acender essas mulheres, que muitas delas ficam ali às vezes sendo vítima, não só de violência doméstica, mas violência psicológica. Então, assim, a gente quer resgatar essas mulheres e mostrar que dá para fazer diferente. Última palavra nesse momento? Gratidão. Só gratidão. Meu coração está cheio de gratidão. Gratidão aos moradores, aos amigos, à minha família, às pessoas que também não acreditaram em mim, que vocês foram combustível para eu estar aqui hoje. Quantos votos? 794 votos. É, bastante coisa. Diretamente de Vila Velha. E primeira vez candidata. Pois é, ela está primeira vez candidata, líder comunitária, mulher, com a força feminina. Diretamente aqui de Vila Velha, se inscreva no nosso canal, compartilhe. O objetivo central é apresentar para vocês as pessoas que compõem a nossa história política do Estado do Espírito Santo. Você que é líder comunitário, você que compõe essa cena cultural, política, social, entre em contato conosco, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Vila Velha. Até mais ver e obrigado. Tchau, tchau.